É diante desta gigantesca imensidão que a nossa lagartixa jurássica retornou. Estamos aqui com um novo design completamente modificado para mostrar a periculosidade que o nosso megalânia pode trazer. Porque vocês sabem que na natureza quanto mais colorido, geralmente na maioria dos animais, mais perigoso ele é. Então a gente consegue passar bem aqui com o nosso megalânia geneticamente modificado para ser o mais venenoso possível. Tá, e já vamos seguindo por aqui. Nossa, velho, me quebrei. Mas tudo bem, a gente é uma lagartixa, então dá nada. Vamos seguir correndo aqui porque eu tenho que chegar num rio que tem logo à frente. Então vamos correndo a toda velocidade para tentar chegar o mais rápido possível. Eu consegui atravessar uma montanha, que é aquela que estava ali atrás da gente. Então a gente pode atravessar qualquer coisa. E aqui do nosso lado é o mar. Mas a gente não vai chegar ali porque não tem como tomar água, né? A gente precisa de água... uma água boa, potável. Então eu tenho que encontrar o rio. E tem um logo à frente. Aqui do lado também tem, mas vou ir por aqui, que é onde a gente pode encontrar outros megalâneas, de repente. Inclusive a gente está aqui com uma habilidade nova. E já temos aqui na frente um Terezinossauro. Será que eu consigo capturá-lo? Ele não parece muito grande. Já estou com fome mesmo? E se bem que eu acho que ele é grande sim. Ó, mordi. Beleza, dei um drible. Aí mordi de novo. Opa! Ai! Dei veneno nele, beleza. Está valendo já. Conseguimos cercar aqui um Terezinossauro. É uma galinha para o nosso cardápio. A galinha está tentando fugir da gente. Vou estar aqui. Nossa, errei. Tá, ela parou aqui, ó. Toma. Tentei dar um envenenamento nela. Estou mordendo. Ai! Nossa, estou tomando muito tapa, velho. Gratuitamente. Nossa! Vou ter que sair. Peraí, 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 peraí. Tá. Ai! Eita, nossa, ele brotou aqui um deno do nada. Sai daqui, Purussauro, modificado geneticamente. E pelo que parece, ele está indo atrás daquele Terezina. Lá vai ele, ó. Na calma. Eu acho que não vai alcançar nunca. Eu nem sei onde o Terezina está mais, né? Subiu lá para cima e desapareceu. Mas ele está na busca ali, ó. Beleza, vamos embora. Infelizmente, não deu para nós. O Terezina foi muito rápido. Ele deu um tapa na gente sinistramente. Chegou agora esse deno aí, modificado. Vamos entrar na água aqui. Vambora. Aí. Vamos sair nadando. Finalmente, consegui chegar aqui no local que eu queria. Eu só vou ter que me atirar lá embaixo, mas não tem problema. De repente, a gente cai em cima de algum sarco e já pega como carcaça. Capaz. Ó, dá para pular daqui. Vambora. E foi. Nossa! Nossa! Perfeitamente, chegamos aqui do outro lado. Vamos tomar aquela água marota. Será que dá? Ih, rapaz, eu acho que não dá não. Faz parte do mar ali, ó. E tem um deno bem aqui, ó. Perto da gente. Está chegando o próximo. Oh, espera aí. Não dá para brincar muito, né? É um deno. Ele está chegando para cá. Vou sair correndo aqui. O bicho está do nosso lado aqui, ó. Manda ameaça para ele. Estão correndo para lá. Isso, foge aí, deno. Tá, vamos sair. Chega de brincar. Vambora. Vou indo por aqui subir para tomar água. Eu sei que tem uma água potável aqui para cima. Então, vambora. Eu acho que eu vi um denônico aqui. Espera aí. Ali, ó. Está passando. Eu vi que ele pulou. Vamos pegar ele. Ué? O bicho... Oh, o bicho tribulou a gente. Ele conseguiu driblar a gente. Entrou no meio do mato e sumiu. Aí, mordi. Beleza. Acertei. Será que ele está sangrando? Nossa. Ele me acertou aqui, ó. Espera aí que eu vou para a caverna. Vou para a caverna. Ele vai chegar aqui, ó. Aqui não tem como tu pular, rapaz. Ai, 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 ai. Ai. Toma. Estou mordendo ele. Acertei. Nossa, velho. Sai para lá. Ele vai... Toma. Agora pegou. Ai, mordi. Estou mordendo, galera. Nossa, está complicado. Está difícil de enxergar. Estou mordendo. Está uma mordeção frenética. Acertei. Beleza? Acho que ele está sangrando agora, galera. Vamos só girar para cá. Ele está atrás de mim? Ué? Não, não está. Cadê ele, velho? Será que ele foi para esse lado? Aqui, ó. Passou por ele. Aí, estou mordendo. Estou mordendo. Olha, ele está se afastando. Está tentando encontrar a gente aqui para dar aquela mordida melhor. Nossa, tem dois deino lá. Passou para cá. Ele está aqui. O cara cruzou por nós e nem viu. Só vou ter que recuperar a minha vida agora porque eu estou nas últimas. E olha só, tem um pequeno deino aqui, ó. Poderia mordê-lo, mas eu estou muito danificado. O deino, onde eu saio correndo, ele foi para algum lugar aqui que eu não consegui identificá-lo mais. Não consegui encontrá-lo. Eu até poderia dar algumas voltas aqui para tentar encontrá-lo. Ele provavelmente também deve estar bastante ferido devido à batalha. Mas agora, no meio desse matagal aqui, é difícil. Eu vi que tinha uma tropa de deino aqui. Eles devem estar lutando um contra o outro para tentar tomar o território. O que é bem possível. Ó, tem mais um deino gigante ali. Vamos ver. Será que eles foram para lá? Acho que só tem aquele deino ali, ó. Ele está esperando alguma coisa. De repente, alguém para ele atacar. Ele está olhando para lá, ó. Será que tem uma carcaça aqui? Eu poderia tentar devorar a carcaça, porque eu estou ficando com fome. E tipo, com sede também, né? Mas eu acho que fome é mais prioridade. Só vou dar uma mordidinha nesse aqui. Espera aí, espera aí. Toma. É brinx, é brinx. Aí é brinx. É brinx. Ficou bravo. Tá, eu mereci, eu mereci. Eu só queria dar uma mordidinha. Nada demais. Vamos embora agora. De fato, eu vou procurar um pouco de água. Engraçadão você, hein? Realmente, um comediante na. Maluco, saca a minha sede agora. Eita, nossa. Está no ponto mais crítico do planeta. Vamos ter que tomar água aqui logo. Estou bebendo água aqui já. Olhando em volta, porque esse local é extremamente perigoso. Mas, pelo menos aqui, está tranquilo para a gente tomar água. Tem uma toca do nosso lado. A gente pode, de repente, pegar alguma coisa. Ou tentar caçar, que nem a gente fez com aquele deinônico. Mas foi bem difícil, eu admito. Eu vou dar uma voltinha aqui, só para ver se, de fato, não tem ninguém. Tudo que parece, não tem, né? Está meio vazio aqui. Mas vamos ver. De repente, algum filhote aparece. Aqui é um local que, de certa forma, é bastante movimentado. Só que... Está meio vazio aqui agora. Eu poderia mudar a minha dieta para incluir peixes e, assim, conseguir caçar mais facilmente? Obviamente, poderia. Mas eu não quero. Eu não quero. Eu quero adrenalina. Eu quero fight, briga, luta, eliminação. E, infelizmente, não estou encontrando nesta planície. Então, eu vou utilizar aquele lugarzinho ali, que é uma toca. E vamos caçar, né? Vai ter que ser aqui. Bom, vamos lá. Ô, de casa. Abre aí, por favor. Estou querendo comida. Aí, ó. Saiu. Está correndo aqui. Facilmente a gente vai conseguir pegá-lo. Espera aí. É meio rapidinho. Não é tão fácil assim. Volta. Aí, eliminei. Beleza? E agora a gente come a carcassinha. Maravilhosamente. E, opa, temos um Latin Invenatrix ali. Está me observando. Aí, ó. Mandei ameaça para ele. Sai para lá, que a carcaça é minha. Mandou ameaça de volta. Será que ele vai querer lutar pela carcaça? Ó, está mandando mais ameaça. Ah, agora tu vai ver. Vou até pegar. Pula. Nossa, quase. Aí, aí. O problema é que ele pula, né? Tem esse pequenininho. Não, não. Ele pulou. De fato, ele pulou na gente. Vou correr para o lago. Assim, a gente vai ter uma vantagem sobre ele. Nossa, ele tira muita vida, velho. Que isso? Sai, rapaz. Não, não. Vou falecer. Caraca. Beleza, beleza. Vambora. Consegui ficar vivo, velho. Ele está gritando para mim. Infelizmente, eu fui corrido por um Latin Invenatrix. Tá, agora a gente chega do outro lado. Espera aí. Calma. A nossa vida está por um fio. Eu não posso correr. Tudo bem? Está tranquilo? Está tranquilo? Aí, pronto. Maluco. Eu quase fui solado por um Latin Invenatrix furioso. Que está lá do outro lado descendo. Caraca, pessoal. Sério, na moral. O maluco só grudou na gente. Eu aceitei. E ele gritou de volta. E agora tem um Ceratossauro ali, ó. Pelo menos a gente conseguiu tancar aqui essa batalha. E eu acho que eu nem dei dano direito nele. Isso que eu acertei algumas mordidas. Inclusive, mordida venenosa. Só que não é o bastante. E não é um Ceratossauro. Olha lá, ó. É o outro bicho. Já está mandando dancinha para mim mordida. Ah, vou ter que pegar. Ó, se liga, se liga, se liga. Mordi. Mordi ele. Pula em mim. Vem, vem, vem. Pula em mim, pula em mim. Ah, agora ele não quer pular, né? Porque ele sabe que eu vou para a água. Aí ele tem desvantagem. Ó, mandei mais um grito aqui. Estou escutando alguma coisa aqui para o lado. Vamos pegar, vamos pegar. Foi. Tomou um mordinho. Ai. Nossa. Ah, ele correu para lá. Ele voltou, ele voltou. Beleza. Mandou mais ameaça. Ah, chega. Eu não vou ficar brincando com o cara. Sério. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Foi uma batalha insana. A gente, infelizmente, conseguiu uma carcaça, né? Conseguiu ali um alimento, mas não foi o suficiente. Só que, de certa forma, a gente pode encontrar outros lugarzinhos aqui, que é o que eu vou fazer para a gente poder sobreviver. Mas a gente vai ficando por aqui mesmo. Então, valeu a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também não se esqueça aí de, caso você queira ser membro do canal, está aí na descrição. É só seguir o que diz também no Tópico Fix. Certinho? Valeu e fui. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho